Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu estou ótima, graças a Deus, apesar de eu estar aqui morrendo de sono, minha gente, mas eu estou com muita saudade de gravar vídeo pra vocês. Então eu vou gravar mesmo assim com muito sono e também apesar do calor, né, que aqui tá quente e não se amostra. Enfim, meus amores, então ignorem aí a minha cara, ignorem se vocês perceberem aí eu suando, é por conta disso. Se eu chegar, eu tô sentindo aqui, minha gente, por dentro eu suando. Enfim, mas isso aí eu acho que não vai dar pra vocês verem não. Ignorem tudo, tá? E foca no vídeo, minha gente, como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas, né? Pra quem não assistiu os vídeos dos meus vídeos anteriores, eu tô fazendo uma transformação aqui no meu quarto, assim, minha gente, já tá quase tudo pronto. E eu tô comprando bastante coisinha, já fiz um vídeo mostrando algumas comprinhas e agora eu vou atualizar vocês. Lembrando que tem uma compra super especial, mas eu não vou falar muito sobre isso, vou mostrar assim de leve e depois eu vou falar, vou contar tudo sobre isso que eu comprei, tá bom? Vamos lá sem mais enrolação, que eu quero que esse vídeo fique bem curtinho, não quero que ele fique muito longo não, né, porque eu falo demais. Primeiramente eu vou começar mostrando isso aqui, tá? Que eu comprei lá na Tupan, foi o lugar que eu achei mais barato, que são 14 lâmpadas, minha gente, ó, dessa marca de luz. Eu nunca vi na minha vida, eu nunca vi na minha vida, se eu mostrar mais de perto, tá vendo a marca? Comprei 14 lâmpadas dessas, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó, duas, quatro, seis, oito, dez, Doze, doze, quatorze lâmpadas, minha gente, eu fui na Carajás primeiro, mas o preço lá das lâmpadas tava muito caro, minha gente, Então, eu andei mais um pouquinho e achei mais barato. Cada uma dessas lâmpadas, vocês vão entender depois pra que essas lâmpadas tá bom, porque eu não vou ficar aí voando, vou mostrar pra vocês. Cada uma dessas lâmpadas foi R$5,90 na Carajás, o preço menor que eu tinha achado foi R$10 e pouco, R$10,90 parece. Então, né, é bom, às vezes, a gente pinchinchar. Sim, minha gente, aí o total foram 14 lâmpadas, aí ficou R$82,60. Dessa vez, já deixei o precinho tudo certo, né, porque às vezes eu quero falar o preço pra vocês e não tenho mais o preço, não lembro. E esse daqui, eu comprei lá na Nascido, daqui do Shopping, do Shopping Pátio, vou mostrar pra vocês. É o meu tapete, minha gente, porque eu sempre fui louca por um tapete desse. Olha que coisa mais linda, diga se o meu quarto não vai ficar a coisa mais linda do mundo, minha gente. Esse é o meu tapete. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele é todo fofinho, tá vendo? Beige, ele é beige e tem umas partes que é mais clarinho. Um beige mais escuro e um beige mais clarinho. E o material dele atrás é esse. Eu gostei bastante e eu vou falar o preço dele pra vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrito, né, pra eu falar. Tapete Himalaya, sei lá. Ele é de 140 metros. 1,40 metros, não sei, minha gente. Ele foi R$99,99, R$100. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Não sei se vai dar pra vocês verem, não sei se foca. Ele foi R$100,00. Eu achei, assim, um preço muito bom. Porque geralmente esse tapete, assim, é caro, né, minha gente? E olha que coisa linda. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha o que está... Ó, deixa eu ler aqui, tá? Não sei... Tem assim, minha gente, dizendo. 1,0 vezes 1,40 metros. Eu acho que ele tem 1 metro, 1 por 1,40. Eu não sei, minha gente. Eu não sei não dizer o tamanho dele. Mas ele foi R$99,99. R$100,00. Ó, tá vendo? Eu não sei dizer como é que fala isso. 1 metro por 1,40. 1 metro por 1,40. Não sei. Não sei mesmo. E por último, vou mostrar, assim, bem... Bem... A minha compra mais especial de todas. Vou mostrar bem superficial pra vocês. Bem de leve. Porque depois eu vou fazer um vídeo exclusivo. E também vou montar com vocês, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês, assim, Bem de leve mesmo, tá? Olha, minha gente, que coisa mais linda do mundo. Tô levantando aqui o... Coisa pra mostrar pra vocês. Só me aparecendo, né, ali? No outro espelho do guarda-roupa, minha gente. Diga se isso aqui não é um sonho de consumo. Minha gente, meu espelho camarim. Minha gente, olha que coisa mais linda. Eu vou fazer um vídeo especial pra ele, tá bom? Depois eu vou gravar um vídeo com vocês. Deixa eu botar aqui, meu tripé. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Minha gente, depois eu vou gravar um vídeo especial dele falando tudo. O preço, onde eu comprei, como foi. Tudo, tudo, tudo eu vou contar pra vocês. Tá bom? Então, aguarde o próximo vídeo. E também quero... Por isso que eu comprei esse monte de luz, né? Porque são 14 lâmpadas. Aí, minha gente, eu vou montar com vocês, tá bom? No próximo vídeo eu monto com vocês. E aí eu conto tudo sobre o meu espelho camarim. E espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí se eu me garnanchei um pouquinho. Mas é isso, minha gente. Até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.